Programa Ponto de Contato. Oferecimento Contactnet. Criação e produção. ABT. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato desta terça-feira. É sempre um prazer ter você aí do outro lado da telinha, acompanhando as nossas entrevistas, acompanhando os nossos convidados. Como você sabe, sempre nós trazemos aqui no nosso programa, que tem sempre uma mensagem interessante para você, para o seu trabalho, para a sua profissão. E hoje não vai ser diferente. Principalmente você que está nos assistindo e que é estudante. Porque hoje nós vamos falar sobre essas oportunidades, essas primeiras oportunidades que se dão para estagiários. Hoje é o tema do nosso programa. Para você conhecer um pouco mais da nossa ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, que é a nossa entidade que produz e que criou esse nosso Ponto de Contato, você pode acessar o site. É www.abt.org.br. Faça uma visita ao nosso site. Lá você vai encontrar notícias sobre o setor de teleserviços, também os nossos próximos cursos, os nossos próximos eventos. E também nós temos aqui, para esse mês, nós estamos fazendo, promovendo o concurso do livro da Wanda Sanches, Monitoria em Call Centers. Esse livro é um livro específico para o setor de Call Centers, que fala sobre a monitoria nas operações de Call Centers. E a Wanda, ela autografou dois livros e nós vamos sortear esses dois livros no programa da semana que vem. Se você quiser participar, ainda dá tempo. Basta que você mande um e-mail para pontodecontato, arroba, justv.com.br, dando o seu nome, o seu endereço completo, dizendo que você quer participar deste sorteio. E aí depois, se você for o vencedor ou a vencedora, a Just TV vai entregar no seu endereço de correspondência o livro que você ganhou da Wanda Sanches. Ok? E para participar do nosso programa, aqui em tempo real, é muito simples. Você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, para o nosso entrevistado. Basta que você utilize esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha, colocando aí a sua pergunta. E você também participa automaticamente do sorteio dos dois livros sobre monitoria em Call Centers. Para você que participa também conosco e de repente perdeu alguma das nossas entrevistas, algum programa nosso, você pode também acessar o www.justtv.com.br barra ponto de contato. Lá ficam armazenadas todas as nossas entrevistas feitas até agora no nosso programa. Dados recentes do censo do INEP-MEC apontam que no Brasil existem 8.337.160 matriculados no ensino médio e 5.080.056 estão no nível superior. Somente 9% desses jovens entre 18 e 24 anos ingressaram em uma faculdade. Porém, ao analisarmos esses números, nós nos deparamos com uma situação preocupante, pois desses 13 milhões, somente 6,7% conseguem estagiar. O programa Aprendiz também veio ao cenário para atuar junto a esses jovens do ensino médio público. Outros números interessantes desse painel estatístico, você confere agora nas nossas curiosidades. Muitas vagas para diferentes áreas não são preenchidas devido à falta de candidatos. É isso mesmo que você ouviu. Faltam candidatos para se preencher essas vagas. Segundo pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de cada dois desempregados, um é jovem e tem entre 15 e 24 anos. Os motivos são diversos. Entre eles, a falta de domínio da língua portuguesa, veja só, e de ferramentas de informática e postura inadequada para essas vagas, para esses trabalhos. Orienta-se o jovem a buscar uma vaga já no seu primeiro ano de curso, pois dessa forma é possível construir uma carreira profissional de sucesso desde cedo. O Instituto Via de Acesso tem como missão desenvolver ações sintonizadas com as exigências do mundo globalizado, de forma a promover maior e mais duradoura essa relação entre as empresas e as escolas, facilitando com isso um maior aproveitamento dos estudantes pelo mercado de trabalho e em seu futuro campo de ação. Mas para que você conheça o seu funcionamento, o funcionamento do Instituto Via de Acesso, o nosso programa recebe hoje Rui Leal. Ele é superintendente-geral da Via de Acesso e autor de vários livros dedicados ao jovem estudante. O Rui Leal é formado em Publicidade, Propaganda e Marketing pela FAAP, tem cursos de especialização em Direção de Marketing pela FGV em São Paulo, especialização em Economia pela FIP-USP e é MBA em Marketing de Serviços pela ESPM. Ele foi diretor da ABRH do Distrito Federal e conselheiro da ABRH São Paulo, reeleito pela terceira vez para o período 2010 e 2012. O Rui também tem artigos publicados em jornais de circulação nacional e revistas de RH. Ele atua há mais de 30 anos do trabalho de capacitação de jovens para o ingresso no mercado de trabalho e também na orientação de profissionais de recursos humanos e educadores sobre programas de estágios, coaching e mentoring. Com obras publicadas em diversos países, o Rui também é autor dos livros condutores do amanhã, jovens que entram e dão certo no mercado de trabalho, superdicas para empreender o seu próprio negócio. Este também em audiolivro e também superdicas para o jovem escolher bem a sua profissão. Atualmente, o Rui é superintendente-geral do Instituto Via de Acesso, uma organização da sociedade civil de caráter socioeducacional e de assistência social de interesse público. E é sobre o Instituto Via de Acesso e sobre os livros do Rui que nós vamos conversar com ele esta tarde. Rui, muito boa tarde. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Você é meu amigo de longa data. Então, eu tenho o prazer redobrado de ter você aqui hoje no nosso ponto de contato. O prazer é todo meu, Humberto. Muito gostoso estar aqui com você novamente, agora na Just TV. E será um prazer bater um papo hoje à tarde sobre jovens. Ótimo. Rui, como é que surgiu e por que surgiu o Instituto Via de Acesso? Olha, o Instituto Via de Acesso é uma aspiração antiga. Um projeto que veio no século XXI para atender as demandas do século XXI. O mundo está globalizado, você mesmo já colocou no início do programa. E as necessidades das empresas e dos jovens também se tornaram globalizadas. E com essa visão, o Via de Acesso procura hoje aproximar da melhor maneira possível o jovem da realidade do mercado de trabalho. Infelizmente, por várias razões, o jovem não coloca em prioridade na sua agenda de questões pessoais e até profissionais, não coloca o mercado de trabalho como uma dessas suas prioridades. Quando pensa no mercado de trabalho, ele já está com o tempo bastante avançado. E pensando nisso, o Via de Acesso vem se especializando cada vez mais, vem desenvolvendo uma série de ações, de atividades, de projetos, programas, visando aproximar o jovem dessa realidade e mais do que isso, prepará-lo para enfrentar o mercado de trabalho que afinal vai fazer parte da vida dele durante dezenas de anos. E que cada vez está mais competitivo, mais acirrado, não é? Isso, é a característica do mundo globalizado. As empresas hoje estão globalizadas exatamente porque não existem mais fronteiras comerciais e não existem mais fronteiras para mão de obra. Hoje, qualquer um, em qualquer parte do mundo, pode pleitear qualquer vaga em qualquer empresa, em qualquer parte do mundo. Basta ter o perfil. Agora, o que faz na prática um instituto, o Via de Acesso, realizar aí os seus objetivos? Olha, basicamente, o Via de Acesso conta com três objetivos institucionais a alcançar. O primeiro deles, eu até diria o mais importante, é capacitar, desenvolver o jovem para os desafios do mercado de trabalho. Normalmente, aquilo que a escola está formando não é o que a empresa está buscando. Existe um gap aí. O Via de Acesso está posicionado exatamente nesse gap, nesse espaço. E, diante disso, realiza, para atingir esse primeiro objetivo, uma série de cursos, workshops, palestras, seminários, fóruns de carreira, no sentido de trazer para o jovem conteúdos importantes que ele não vê na escola, mas que a empresa irá solicitar dele. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é promover a inserção do jovem no mercado de trabalho. Aí sim, através de três vias de acesso. A primeira via de acesso, um modelo muito próprio, que a instituição desenvolveu, único no Brasil. Um modelo que privilegia o desenvolvimento do jovem. Esse modelo para programas de estágio, como já disse, é único, conta com uma série de serviços que o Via de Acesso coloca à disposição da empresa que absorve aquele estagiário, aquele jovem como estagiário, e coloca à disposição, obviamente, do próprio jovem. Hoje, as empresas estão descobrindo cada vez mais esse modelo, que é voltado para os desafios do século XXI, deixou de ser uma ação puramente operacional e passa a ser uma ação de desenvolvimento. Outra via de acesso que o jovem conta para o mercado de trabalho é o programa trainee. O Via de Acesso também tem um modelo que promove o recrutamento, a seleção e o treinamento do jovem antes dele iniciar o seu programa trainee na empresa. E a terceira via de acesso, mais recente, o Via de Acesso, desde final de 2009, se tornou também uma entidade de aprendizagem devidamente registrada junto ao CMDCA de São Paulo, e, portanto, realiza também o programa aprendiz, destinado notadamente a jovens do ensino médio e escola pública. Nós atendemos com o programa aprendiz jovens na faixa de 14 até 18, 19 anos. Essa é a faixa do público jovem que nós atendemos com o programa aprendiz. E o terceiro objetivo institucional do Via de Acesso é a realização de um forte programa de eventos educacionais e empresariais, sempre com o sentido de manter a instituição, o Via de Acesso, sintonizado com as novas práticas, com as novas formas de educação, de preparação que as escolas estão adotando. Isto forma um caldo, um conteúdo que nos orienta bastante para promovermos o programa de capacitação e desenvolvimento de jovens para o mercado de trabalho. É como se fosse um círculo virtuoso. Não tem começo, não tem fim. Não tem a primeira etapa, nem tem a última etapa. Cada programa tem a sua responsabilidade, tem a sua meta a alcançar. Rui, agora nessa questão de conteúdo que você falou dos fóruns e das palestras, Conta um pouquinho aqui para o nosso internauta, os profissionais que participam do Via de Acesso e que também fazem esses fóruns, fazem essas palestras, que são pessoas renomadas aí no nosso mercado profissional e que vão lá contar as suas experiências, dar as suas orientações para esse pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Muito bem. O Instituto Via de Acesso é uma ONG e como ONG possui obrigatoriamente o seu Conselho de Administração e Fiscal. Essa ONG possui hoje como presidente desse Conselho o professor Reinaldo Polito, um renomado profissional, talvez o mais conceituado profissional de comunicação e expressão verbal do Brasil hoje. E até internacional. Ele realiza trabalhos fora do país e realiza trabalhos no país para profissionais de fora. Imagina a capacidade, a competência desse profissional, do professor Reinaldo Polito, nos orientando, nos dando diretrizes para que o Via de Acesso possa realizar um trabalho acontento, não só para as empresas que recebem os jovens, mas principalmente para os jovens que precisam se preparar da forma mais adequada para os desafios do mercado de trabalho. Mas além dele, contamos no nosso Conselho com todos os 23 integrantes, profissionais notáveis, pessoas do meio social importantes, que realizam trabalhos muito sérios na sua área de atuação. Muito bem. Eu vou destacar alguns que são mais conhecidos, mas os outros realizam também trabalhos muito importantes para o Via de Acesso. Mas, entre outros, nós temos o doutor Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, uma pessoa com um conhecimento incrível do mercado de trabalho, que nos ajuda muito como membro do Conselho que é. Além dele, eu posso destacar também Eugênio Moussaki, Robert Wong, César Souza, Carlos Alberto Júlio, César Romão, Simão Franco, Paulo Galdêncio. Eu espero não ter esquecido de ninguém, porque depois eles vão me cobrar. Está desculpado. Mas esses profissionais reconhecidos no mercado, respeitados e demandados, acima de tudo, pelas empresas, nos ajudam muito, nos orientando e participando de uma série de eventos que o Via de Acesso realiza. E, além deles, outros profissionais, presidentes de empresas importantes, que têm o que dizer para os jovens. Nós realizamos já há muito tempo um fórum anual de carreira e de desenvolvimento profissional. Esse fórum, hoje, eu posso garantir, é o melhor e o maior fórum de carreira e de desenvolvimento profissional realizado para jovens no Brasil. Para você ter uma ideia, nós atendemos na última edição desse fórum, que nós sempre realizamos no Maxud Plaza Hotel, no mês de junho, normalmente no mês de junho de cada ano, atendemos na última edição 1.200 jovens e profissionais, jovens há mais tempo. Foi um sucesso tremendo, porque nós conseguimos levar o Mário Cortella, profissional também de renome, com muito conteúdo para passar para os jovens. Levamos também o presidente da Monsanto, André Dias, o presidente da Porto Seguro, Jaime Garfinkel, e o presidente do Conselho de Administração do Banco Santander, Fábio Barbosa. Olha, desenvolver um conteúdo com linha dorsal, caráter e poder, ou seja, como se trabalha hoje com o poder nas organizações, isto foi de um conteúdo incrível, não só para os jovens, que estão tendo um contato tete a tete com profissionais dessa envergadura, mas também para os jovens há mais tempo, profissionais de muitos anos já de experiência, que não dispensaram esse evento, porque ele traz realmente um conteúdo muito importante. Então foi uma playa de grandes profissionais, não é? E que deram a sua mensagem, contando as suas experiências para esses jovens. Muito bacana isso, não é? Muito bacana. E eu me sinto também bastante orgulhoso, porque fizeram isso de uma forma gratuita, gratuita, porque acreditam nos objetivos da instituição, acreditam que devem devolver para a sociedade o que recebem dela e devem devolver para os jovens, e afinal não existe outro combustível para a continuidade das empresas, a não ser os jovens. Com certeza. O Rui, ele trouxe algumas ilustrações desses eventos que ele já contou aqui para a gente. Então nós vamos passar para vocês e o Rui vai descrevendo cada um deles. Vamos lá então. Bom, aqui nós estamos com alguns jovens que participam ou que participaram do programa Sou o Amanhã. É um projeto social que nós realizamos com muito orgulho para funcionários de empresas que precisam se preparar, para filhos de funcionários de empresas, melhor dizendo, que precisam se preparar para o mercado de trabalho, para os seus desafios. São jovens que agarram essa oportunidade desse projeto que nós realizamos por seis meses, para depois inseri-los em oportunidades notadamente no programa aprendiz ou mesmo no programa de estágio. É com muito orgulho que nós fazemos isso. Esse grupo de jovens participou de um outro projeto, são jovens oriundos de comunidades carentes, que nós investimos no projeto chamado Garoto Vivo, apoiado pela Vivo. E há muitos anos nós realizamos esse projeto. Atendemos quase mil jovens nesse projeto. Essa é uma turminha que acabou de se formar e que depois foi inserido. Aí nós estamos falando do fórum, do fórum Caráter e Poder, que nós realizamos neste ano para 1.200 pessoas. Esse auditório aí comporta quase mil pessoas. Olha só quanta gente participando das palestras e das apresentações. Ok. Nós temos aqui o internauta Rui dos Santos, seu xará. Rui, muito obrigado aí por sua participação. Ele é de Guarulhos e ele pergunta o seguinte, como é que eu posso me inscrever nos estágios promovidos pela via de acesso? É muito simples Rui, basta você entrar no nosso site www.viadeacesso.org.br Lá você tem um banner que abre para você a possibilidade de fazer o seu cadastro eletrônico e aguardar uma chamada pelo via de acesso. Se você quiser, poderá ligar para a instituição 3809-9400, falar com uma das nossas atendentes que poderá, que orientará você quanto aos próximos passos. Ok. O Rui, além desse trabalho muito bonito que ele já desenvolve há tempo, junto com os jovens e os jovens estudantes, ele também é autor de livros e de vários livros. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre esses livros, qual é o teor de cada um deles, a quem ele se destina e também como que é esse processo de escrever livros, Rui. Como é que surgiu isso na tua vida? Olha, a própria atividade do via de acesso me levou a pensar em escrever livros. Eu já escrevia artigos, já fazia uma série de atividades nesse sentido e, claro, que sempre acalentava uma hora poder escrever livro para complementar aquela tríade de ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Depois eu fui incentivado realmente por um grande amigo, o Reinaldo Polito, que já é escritor há muito mais tempo do que eu, sucesso em diversos dos seus livros, e me incentivou bastante a escrever. Falou, vamos lá, vamos lá, eu vou te ajudar. E ele me encaminhou para a editora Saraiva, na minha primeira obra, que foi o Condutores do Amanhã. E esse livro trata da trajetória do jovem em contato, pela primeira vez, com o mercado de trabalho. Nós procuramos colocar ali todos esses anos de experiência e ele está sendo apresentado agora aí para vocês. E é um livro que me traz muita satisfação, porque ele traz esse contato que o jovem precisa ter com o mercado e como isso se dará fatalmente, mas ao mesmo tempo traz ali um capítulo exclusivo sobre a nova lei de estágio e como as empresas devem e podem se organizar para atender a essa nova lei, muito exigente, fazendo que as empresas organizem melhores programas de estágio para si mesmas e, claro, para os jovens que participam. Esse foi o meu primeiro livro. Depois desse veio qual? Depois desse veio... Também fui convidado aí já pela editora Saraiva a escrever o Super Dicas para empreender o seu próprio negócio. Um livro que tem um sucesso muito grande, por ele mesmo, pelo conteúdo que ele traz, por dicas muito diretas, são 60 dicas ou super dicas para empreender o seu próprio negócio. Mas, além de tudo, esse livro faz parte de uma série de muito sucesso que é a série Super Dicas, editada pela Saraiva. e eu sou ali um mero participante de outros grandes autores, grandes escritores que também têm livro nesta série. E também o formato deles, né, Rui? É muito interessante também, muito prático. É bem objetivo. Qualquer página... Como se fosse um livro de bolso. É um livro de bolso mesmo. É. É um livro de bolso. O formato dele é muito interessante. Qualquer página que você abra, você tem uma super dica. Embora da primeira até a 60ª dica, nós tenha uma lógica, mas você não perde abrindo qualquer página, abrindo e lendo sobre qualquer uma das super dicas. Ele pode ser lido a partir de qualquer página. De qualquer página. Você não perde o conteúdo. Porque cada dica é independente das demais. Apesar de que existe, como já disse, uma diretriz, uma linha da primeira até a última dica. E esse último livro que está na sua mão, esse é o Super Dicas para o jovem escolher bem sua profissão. Ele está sendo agora apresentado aí. Também um livro de muito sucesso, porque ele traz um foco novo. Ele traz o foco de que o jovem precisa conhecer o mercado de trabalho para escolher. Não o curso que vai fazer na faculdade, mas escolher a profissão que quer abraçar. É uma diferença bastante grande. Também é um livro de muito sucesso. Graças a Deus. Acho que nós estamos sendo úteis com esse livro para os jovens e para os pais. A gente recomenda que esse livro também seja lido pelos pais para poder ter uma conversa mais adequada com os seus filhos nesse momento da escolha da profissão. E com certeza, nesse seu trabalho, no seu dia a dia lá no Instituto Via de Acesso, participando desses fóruns, desses congressos, dessas palestras, acredito que os próprios participantes aí te deem, te municiem de conteúdo, vamos assim dizer, de matéria-prima para você desenvolver os livros, não é mesmo? Claro que sim. E, olha, eu me sinto privilegiado, porque todos esses eventos, essas palestras, esses seminários que nós realizamos, os fóruns de carreira, me trazem, do ponto de vista pessoal, muito aprendizado. Aliás, nós estaremos sempre aprendendo. É uma das dicas que o Via de Acesso passa para os jovens quando vão até o nosso Instituto. É importante que saibam que até o último suspiro de vida, nós teremos que continuar aprendendo e nos desenvolvendo, senão ficaremos fora do mercado de trabalho. Com certeza. E algum livro novo, alguma produção nova vindo por aí, Rui? Eu estou bem avançado num livro que está me trazendo muita alegria de escrever, que é um livro sobre a geração Y, com foco novo, com foco bastante próximo da realidade que nós enfrentamos no dia a dia com os jovens e com as empresas que hoje estão particularmente preocupadas em atuar com essa geração que nasceu num período e foi educada de uma forma, preparada de uma forma bastante diferente. E eles pensam diferente, eles agem de uma forma diferente. Então nós precisamos aproximar cada vez mais a ambição desse jovem, a vontade desse jovem com a necessidade que as empresas possuem e fazer aí um casamento que precisa dar certo. Ok. Rui, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso ponto de contato, mas antes de a gente se despedir de você, nós sabemos que um país só cresce realmente, só se torna importante e ele só se faz presente diante desse mundo globalizado através da educação, da educação do seu povo e da educação principalmente dessa geração que está aí, que está vindo aí e que nós vamos entregar esse nosso mundo globalizado. Então eu gostaria que você, ao se despedir, desse uma mensagem ao jovem que está nos assistindo a respeito dessa questão da educação, o quanto é importante isso para si, para o mercado de trabalho e para a nação como um todo. Olha, se eu posso dar alguma orientação, alguma informação que seja útil para você, jovem, eu posso dividi-la em duas partes. A primeira, estude. Estude muito, mas não fique só na fronteira da sua escola. Busque informações fora da sua escola, se prepare de forma adequada, esteja antenado com as coisas que acontecem no mundo. O mundo hoje está pequenininho, não há no mercado de trabalho espaço para jovem que seja alienado, que esteja fora daquilo que está acontecendo no mundo e, claro, no próprio mercado de trabalho. Essa é a primeira orientação que eu te dou. A segunda, seja determinado. Não desista. É claro que você vai enfrentar dificuldades, a dificuldade é parte inerente da vida de qualquer um. Não desista. Continue enfrentando todas as dificuldades, você tem capacidade, tem preparo para vencê-las. E confie nas gerações mais antigas, as gerações anteriores, para orientá-lo, procure ouvir sempre as pessoas nas questões do mercado de trabalho, porque, afinal, elas já convivem com essa realidade muito antes de você. Ok? Rui, site, telefone, e-mail para o nosso internauta que queira ter um contato maior com a via de acesso. Qual é? Bom, o site www.viadeacesso.org.br, telefone 3809-9400-11, é São Paulo, e o meu e-mail particular, se você quiser conversar comigo, é ruicomy.leal.viadeacesso.org. Não tem BR, vou repetir, ruicomy.leal.viadeacesso.org. Rui, muito obrigado por sua participação no Ponto de Contato, parabéns a ABT, parabeniza você, e gostaria que você levasse esse abraço a toda a equipe da Via de Acesso, pelo brilhante trabalho que vocês fazem com os jovens estudantes. Muito obrigado pelo convite, e quero deixar também aqui registrado, por último, a minha gratidão a toda a equipe operacional do Instituto Via de Acesso, que está lá sempre nos apoiando, ajudando, porque, claro, não pode ser trabalho de um só. Ok, muito obrigado, Rui. Obrigado. Vamos rapidinho para a nossa agenda semanal. Dia 25 de agosto, das 8h30 até as 17h30, no Espaço TD Paulista, a Conference Cliente SA vai realizar o treinamento A Convergência no Atendimento, o SAC, as Redes Sociais e a Virtualização, da teoria à prática. Para você saber mais detalhes e para fazer a sua inscrição, está aí o e-mail, é treinamento arroba callcenter.inf.br. No dia 31 de agosto, terá início o Congresso C4, é um dos mais tradicionais eventos do setor de cartões e serviços financeiros e meios de pagamento aqui do nosso país. Ele acontecerá no Centro de Convenções Frei Caneca. Mais informações você pode obter acessando o site www.congressoc4.com.br. Dia 25 de agosto, também às 20h, na Livraria Saraiva do Shopping Center Norte, O Rogério Costa ministrará uma palestra gratuita, como aumentar o faturamento por intermédio do comportamento humano. Como o evento é gratuito, você precisa fazer a sua inscrição. Acesse o site, desculpe, o e-mail, renato arroba institutorogériocosta.com. É através desse e-mail que você fará a sua inscrição para esse evento gratuito. O nosso ponto de contato dessa terça-feira está chegando ao seu final. Na próxima terça, nós teremos aqui um novo encontro e o nosso entrevistado será Jaime Brenner. Ele é diretor da Ex Libres, uma assessoria de imprensa que vai nos contar da importância de uma assessoria de imprensa para a empresa, como que funciona e como eles têm que ficar antenados para dar uma excelente imagem dessa empresa para o mercado como um todo. Eu espero você. Até lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.